Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Gente, hoje é segunda-feira e eu já desejo para vocês uma ótima semana e vamos lá gente, deixa o seu like, compartilha, comente gente e se inscreva no nosso canal gente, porque aqui juntinho e coladinho a gente vai fazer muita receitinha boa. Gente, eu queria mostrar para vocês uma receitinha que eu fiz no sábado, deu aquela vontade de comer doce gente e pensa, olha para um lado, olha para outro, o que a gente vai fazer para matar essa vontade de comer doce? Dei uma voltinha no meu quintal, achei 10 chuchus gente, acho que menos uns 10, salvo eu. 10 chuchus bem graúdo, daqueles que já estão começando a querer ficar passadinho, sabe? Então, foi isso aí que saiu o meu doce gente e ficou top, top. Meu esposo amou. Foi sucesso aqui, vai ser sucesso na casa de vocês. Bora lá para o vídeo juntinho e coladinho na cozinha fazer esse doce de chuchu. Ó pessoal, já tá aqui ó, meu chuchu, tá cascadinho e agora a gente vai ralar o chuchu para fazer o nosso doce. Bora lá, juntinho e coladinho. Ó pessoal, o chuchu tem muita água ó. Então, a gente vai escorrer, que a gente quer só a polpa dele pura. Vamos escorrer essa água e vamos para o segundo passo para fazer o doce gente. Valeu bastante, mas vai murchar bastante também. Ó pessoal, já tem aqui uma panela de água fervendo e a gente vai dar uma escaldada nele ó, água fervendo. Não é para cozinhar, só escaldar, gente. Vou colocar tudo aqui e a gente tem um segredinho muito importante. Ó gente, vou colocar uma colherzinha de bicarbonato na água e deixar ferver. Vou colocar todo ele aqui, deixa dar uma fervura e já vou escorrer de novo. A gente já volta. Ó pessoal, dei uma fervura ó, começou só a ferver. Não precisa deixar cozinhar, só dei uma fervura, só para dar uma escaldada e eu vou escorrer e já volto com vocês. Então pessoal, o meu chuchu já está escorrendo, depois descaldado com água quente e bicarbonato, já está escorrendo. Passei água fria nele e está ali escorrendo. Aqui numa panela eu coloquei 4 xícaras de açúcar e algumas casquinhas de canela. Você coloca se gostar, é opcional, viu gente? Pode colocar cravo, o que você gostar. E já já eu volto com vocês, depois que escorrer ali o chuchu, eu venho mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui o doce, ok? Ó pessoal, estou espremendo ó, ainda tem muita água ó. Ele segura muita água, enquanto o açúcar está derretendo, a gente espreme na mão mesmo assim ó gente, olha quanta água que sai ó. Para ele secar mais rápido. Como ele é muito molinho, não tem necessidade de apurar muito tempo, então ó. Ó que beleza ó. E é isso aí, já volto. Ó pessoal, deixei só dar uma caramelizada, porque eu não quero que fique muito marrom, eu quero só que dê o saborzinho do caramelo. Então já vou pôr o chuchu ó, espremi bem, agora vou colocar aqui e deixar apurar e já volto com vocês gente. Olha só que maravilha que vai ficar isso aqui gente. Sia Tchau, tchau. Ó, pessoal, sempre a panela aberta, viu? Deixando apurar bem. Ó, ainda tem bastante caldinho, vou deixar apurar mais um pouco. Ó, pessoal, já apurou meu bolso, ó. Aqui ficou sequinho, ele abaixa bem, gente. Quem não gostar assim escurinho, gente, é só não deixar açúcar queimar, ok? Pode fazer ele verdinho também, isso daí é opcional, é a mesma forma de fazer. Aí é só colocar o açúcar e deixar apurar, ó. Ó, escorre bem a água, espreme, como eu fiz, e não deixa o açúcar queimar. Aqui, ó, eu vou colocar um pouco de coco, também opcional. Se a pessoa gosta, coloca, se não, não coloca. Vou colocar o que a gente gosta. E aqui, ó, agora é só deixar apurar um pouquinho aqui, pra pegar o sabor do açúcar no coco, e tá pronto o nosso doce, gente. Olha que maravilha de doce. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, pessoal, e aí, ó, já terminei meu doce, ó. Deixei apurar bem. Quem gosta ele mais molinho, pode deixar mais molinho, né, gente? Ó, como ficou meu doce. Eu tinha mais ou menos uns 10 chuchu bem grandes, gente. O chuchu, pra poder fazer doce, não tem problema que ele já esteja um pouquinho passado, entendeu? Assim, mais firminho, gente. Porque, ó, fica ótimo. O meu já tava bem firminho já, porém, tava molinho. Ó, gente, aqui eu vou colocar dentro de um pote. Gente, esse doce aqui com queijo, com pão, é uma delícia, pessoal. Vocês não têm ideia de como é bom. Quem gosta de doce de mamão, gosta desse doce, que eles são bem parecidos. E, olha, é muito bom. E até que rendeu, né, gente? Ó, 10 chuchu, rendeu bem, né? E aqui, ó, vou colocar nesse vidro. Já esterilizei o vidro. Tampar, ó. Batei assim pra tirar o ar, ó. Olha que lindo que fica, gente. Olha que delícia. Gente, minha esposa arrasou nesse doce de chuchu. Eu recomendo, é uma delícia. Hum! Então, pessoal, e aí, o que vocês acharam? Olha, vou provar também. Hum! Gente, pensa na maravilha que fica. Pode fazer, que é sucesso garantido. Deus abençoe a todos. Deixem o seu like, o seu comentário. Quem não for inscrito ainda, bora, se inscreva. Comente, compartilha com a sua família na rede social. Vamos crescer, gente. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí